Aposentadoria, eu estou recebendo a doutora Maria Faiocchi aqui no estúdio do nosso Revista da Cidade, seja bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você de novo aqui com a gente. Obrigada, eu te agradecer. Você sabe que antes da gente começar a nossa conversa, eu quero soltar um VTzinho, aí na volta a gente conversa mais. Segundo a Previdência Social, mais da metade dos benefícios por incapacidade são negados todos os anos pelo INSS. Dentre os benefícios recusados, uma grande parcela é referente aos casos de doenças psiquiátricas, que são de difícil constatação por perícia médica. É o caso da depressão, doença que pode gerar uma série de outras enfermidades clínicas e psicológicas, obrigando o segurado a entrar com pedido de afastamento para iniciar tratamento adequado. No Revista da Cidade, você vai saber quem tem direito e como providenciar a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença para portadores de doenças psiquiátricas. Tá certo, a doutora Maria Faió que vai esclarecer, até se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar e-mail aqui. Eu repeti no começo do programa, mas eu falo agora de novo para vocês. Revista da Cidade, arroba tvgazeta.com.br. Você estava me falando que 50% dos pedidos são negados. E por que isso acontece? Porque assim, quem é portador de doença psiquiátrica é uma doença muito ingrata, porque não são todos os casos onde a pessoa pode fazer um exame, né? Por exemplo, tirar uma chapa da cabeça, fazer uma ressonância magnética e constatar que ela tem aquela doença. Infelizmente é assim. Então, como fazer isso? Tem que ser avaliado por uma pessoa que conhece muito do problema, uma pessoa altamente capacitada que vai conseguir... Uma especialista. Exatamente. Estudando o histórico, avaliar de uma forma correta. Mas, infelizmente, a gente sabe que a perícia da Previdência é muito superficial, ela é muito rápida. Às vezes, aquele perito do INSS que está te avaliando, apesar de ele ter uma formação de perito, às vezes ele não conhece o assunto. Não consegue identificar o problema. Exatamente. E um outro problema absurdo que acaba gerando tudo isso é o medo, é o receio. Porque muito profissional, por exemplo, muito médico, muito perito, às vezes tem medo de fazer um diagnóstico, bater o martelo e falar, não, aquela pessoa tem essa doença, deve ser afastada, deve ser aposentada por causa de fraude. A gente tem muito, N casos aí, a gente, o que mais se vê, você abre jornal, você acessa a internet, assuntos sobre Previdência, sempre tem alguma coisa aí relacionada com fraude. Infelizmente. Exatamente. O que acontece com esse tipo de pessoa? Que vai lá, se faz passar por doente, o que vai acarretar no futuro para ela? Ótima pergunta, porque as pessoas acham que mentir não dá nada, né? E não é bem por aí. Todo mundo acha o seguinte, ah, eu menti, não vai pegar nada, simplesmente vão negar o benefício. Gente, quem for pego, fraudando a Previdência, além de poder responder aí por estelionato, fraude, falsidade ideológica na apresentação de documentos, pode ir para a cadeia, se recebeu o benefício, pode ser obrigado a devolver tudo o que recebeu e ninguém quer ter um processo criminal, né? Se você for ali acusado de estelionato, falsidade ideológica, fraude, é muito sério. E as pessoas, às vezes, brincam achando que não vai acontecer nada, ah, vou tentar fraudar, vou fazer alguma coisa para tentar. Se eu não conseguir, não vai pegar nada, pega sim. E é tão injusto com as pessoas que realmente precisam desse auxílio. Exatamente. Primeiro ponto, vai para o Ministério Público, o Ministério Público vai apurar, a pessoa vai ser indiciada e vai responder para o processo criminal. E segunda coisa, cada um que tenta fraudar, isso aumenta, se bloqueia muito mais, a Previdência fica muito mais rígida, né? Os peritos ficam muito mais receosos e aquelas pessoas que realmente necessitam, que realmente precisam, acabam não conseguindo o benefício por conta de uma grande parcela aí que está tentando fraudar. A gente está falando de doença psiquiátrica, por assim dizer. A gente recebeu um e-mail aqui, está perguntando se pode receber aposentadoria por invalidez, porque tem lupus, ele descobriu recentemente. Então, na verdade, é lupus até por conta da novela, está todo mundo falando muito dessa doença, né? Em alguns casos, pode sim gerar uma aposentadoria por invalidez. Para o pessoal de casa aí entender, não é toda doença, não é toda incapacidade que dá direito aí à aposentadoria por invalidez. Depende da gravidade do caso. Exatamente. O que dá direito à aposentadoria por invalidez, para o pessoal entender uma vez por todas, né? Porque, às vezes, fala, não, eu tenho problema de coluna e isso aposenta. Não é o problema de coluna que aposenta, é a gravidade, é o grau que essa pessoa, essa pessoa de escolaridade, essa pessoa tem como ser reavaliada, tem como voltar ao mercado de trabalho. Então, o perito vai fazer, assim, uma série de, um apanhado de toda a sua situação para saber. Tem que chegar à conclusão que a pessoa é inapta para exercer qualquer tipo de trabalho. Exatamente. Ele vai falar, olha, ela é inapta, ela não tem condições de trabalhar e isso é de forma permanente, né? E não é temporário. Porque muita gente, por exemplo, às vezes, você pode quebrar a mão, né? Quebrar o pé e você fica ali temporariamente até a sua mão ou o seu pé estará afastado. Só que aí você se recuperou, fez sua fisioterapia, tá ótimo, você volta para o mercado de trabalho. Só que algumas pessoas, elas ficam com sequelas, elas ficam com problemas permanentes que impedem de desempenhar toda e qualquer função. Quando chega nesse ponto, aí sim a pessoa pode ser aposentada. Aí precisa passar por duas perícias médicas. Não existe um limite de perícias. Eu conheço gente que já passou por 30 até aposentar. E como funciona isso da perícia? Quanto tempo leva? Leva meses, anos? Olha, hoje, na verdade, está uma bagunça. Porque como funciona? A pessoa ficou doente, ela é empregada, trabalha numa empresa, os 15 primeiros dias, quem paga é o teu patrão, é a empresa. Do 16º dia em diante, essa pessoa, caso ela continue afastamento, ela é encaminhada para a Previdência Social. E aí ela marca uma perícia pelo telefone 135 da Previdência ou pelo site do INSS. Marcou essa perícia? Aí começa o grande problema. Primeiro, achar uma agência próximo da residência que esteja com uma vaga disponível. Nem sempre a pessoa consegue. E às vezes a pessoa está incapacitada, não consegue se locomover direito, ela dá preferência, claro, de marcar perto da residência, porque fica mais fácil. Muitas vezes a pessoa não consegue. Às vezes demora 2, 3 meses para ser avaliado e quando vai passar nessa avaliação, o perito dá alta ou o perito nega ou o perito simplesmente dá um período curto e a pessoa começa o calvário de ficar remarcando, prorrogando esse benefício. Mas isso é feito em um dia? Porque a gente falou que teria que ser uma perícia mais aprofundada para ver se realmente a pessoa tem capacidade de não exercer trabalho. A média de 10 a 15 minutos de avaliação, para você ter uma ideia. Isso é impossível avaliar uma pessoa em 10 a 15 minutos? Isso não existe. Tanto que já tem até uma associação de peritos reclamando, dizendo que não quer ficar avaliando, por exemplo, casos de psiquiatria sem o histórico. Porque muitos dos casos só ficam no sistema do INSS, no computador. O perito tem acesso às informações antigas, de perícias antigas, só no computador. Ele não consegue ver documentos, ele não consegue ter elementos para reavaliar, para aposentar. Então, existe até uma movimentação exigindo que se crie um histórico de papel, com documentação, com exames, com informações. E isso é muito difícil de ter na Previdência Social. Então, aí que acontece. O coitado da pessoa que tem aí, é portador de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, esquizofrenia, ele, cada vez que ele tem que ir na perícia, ele tem que levar, desde a pontinha da agulha até o novelo inteiro, tem que levar toda a sua documentação, todo o seu histórico, porque o próximo perito que for avaliar, às vezes ele não tem acesso a todas as informações que os outros tiveram. Nossa, que complicado. E escuta, em relação a essa perícia que a gente tinha falado, a pessoa vai lá, faz tudo certinho, e passa por esse transtorno, e aí eles acabam não fazendo uma avaliação mais aprofundada. Será que eles estão fazendo isso, adotaram essa medida por conta da quantidade de fraude que tem acontecido? Na verdade, sim. Um dos motivos é fraude. Eles têm aquele receio. O outro também é falta de elementos. Você não tem um arquivo físico ali disponível para consultar, você não tem tempo hábil, os peritos são obrigados a atender diversas pessoas por dia de forma rápida. Às vezes, não tem ali um equipamento de informática, não tem acesso a uma internet para se consultar. Falta de recurso, falta de tudo. Falta recurso, falta tudo. E aí, a gente passa um encargo que seria da Previdência, né, de fazer essa análise mais correta, para o coitado do doente, da pessoa que tem o transtorno, que se vê obrigado a cada perícia que for passar, levar tudo, exatamente tudo. Nossa, que bom. E aí, a gente cai naquela pergunta que você me fez no início. Por que é tão difícil, né? É difícil porque quase não tem exames. Eu não tenho como, às vezes, avaliar. Você precisa, por si só, ir atrás e levar tudo lá para avaliação. Existem diquinhas. Por exemplo, pessoas que têm esse tipo de transtorno, geralmente, têm surtos. Esses surtos são tratados como? Como? Ah, vai no pronto-socorro. Teve o surto, é atendido no pronto-socorro. Então, procura, por exemplo, guardar essa documentação que você foi atendido no pronto-socorro. Qualquer ida, o médico precisa guardar a documentação. Exatamente. Ah, teve uma internação, guarda. Sumiu, porque algumas pessoas entram em surtos psicóticos, né, se desligam e somem. Nossa, tem muitas doenças. A família fazer um BO para guardar isso como prova. Até queria deixar uma pergunta no ar. Vamos supor, uma pessoa aposentada e aí o filho portador de... Vamos supor, melhorar a pergunta aqui que me fizeram antes, eu já até perdi a pergunta. Portador de deficiente, a mulher tem um filho que é portador e ele já é aposentado. Já tem, né, o afastamento por auxílio doença. E aí a mãe se aposenta. Necessariamente o filho pode perder essa aposentadoria? Daqui a pouquinho você responde essa pergunta. Tava com essa pergunta há um tempão, aí eu fiz um monte e acabei esquecendo. Até se você...